Fala galera ligada no ping me play quem fala com você é o leap voltando aqui com o dash e sim galera sim a parte 3 da localização dos fragmentos enfim né um monte de gente pediu aí tava ao fogo pra gravar isso aqui mas normal então vamos nessa vamos continuar então nossa série aí a parada é o seguinte vamos pegar esse golzinho aqui primeiro oi até tem um grande vai ser o seguinte nós vamos ter que inserir uma roda aqui essa roda aqui ó você ganha matando os caras lá da tacoméia o inimigo tacoméia pelo menos eu ganhei assim né roda no cantinho vermicular se vai vir aqui vai tirar um evento cadê eu vou aqui pra variar né tô vendo com a main stepper aí e aí vamos ver que vai dar lá fora tu vai dar merda lá coméio um grupo de perseguidores esse fragmento é um pouquinho mais pouco pra fazer né demora um pouco mais né você tem que ativar um evento para ele aparecer como é que é dando lixo que viagem acho que ativar um especialzinho aqui maroto né os caras só de barro amarelo ali meu eu queria ter sete orbs que viagem acho que ativei um especial rápido demais vixi deu merda aqui pessoal eu merda em cara não vai vir nem aqui para me ajudar e meu cérebro cachoeira nem vendo tô com o mesmo tempo aqui vou matar geral vixi vou ficar um campeão cadê o campeão desse campeão é um ogro né você ogro e aí e aí e aí o que é a gente é só uma tecnologia aqui se eu não me atrapalhar o que é correto isso aqui o máximo inimigo que encroçar no mundo vezes é isso que eu não sei o seguinte pessoal lá vou matar qualquer inimigo aqui e até computar de 50 mortes a linha aqui a volta geralmente pode ser qualquer inimigo mesmo o efeiticeiro você acorda você ainda tudo pode ir com qualquer arma também só falta 50 barras voltei aqui só falta matar só 3 caras e já era você tem que matar 50 inimigos sem morrer encuraçado olha lá aí você vai ganhar uma chave de larga é o seguinte galera na hora que você completar esse negócio que a gente faz agora você tem que matar 50 inimigos o que acontece você ganha uma chave nessa chave olha lá eu ganhei a chave de largas vou dar só um espacinho aqui para o cara não ficar tirando inimigo o que acontece aqui você pode ganhar outra chave achar que você vai ganhar esse aleatório tá vendo? o que acontece você vai nesse baú eu ganhei a chave das largas você vai nesse baú das largas e abrir ele ou é igual que se você ganhar outra chave você vai no baú que tá aqui ó chave de ur você vai lá no baú de ur chave de ur que eu acho que ali embaixo você vai lá no baú o que acontece a primeira vez que você abrir um baú com essa chave que você ganha fazendo esse negócio que eu fiz aqui de matar 50 inimigos você vai ganhar um fragmento chave das largas já como que eu já tinha feito esse evento antes então eu não vou ganhar nada o fragmento não ganha bom estamos aqui no mazoléo e a parada aqui vai ser o seguinte ó nós vamos lá na casa do caramba para não usar essa runa aqui ó runa do algonorca carregada para carregar ela é um saco você tem que vir nesses bagulho aqui ou pisar aqui aí vai invocar um bichinho que tem um nome tipo exclusivo né você pega e mata ele aí você tem que fazer isso 7 vezes é um saco fazer isso aí na verdade e ainda fora tem que ser bichos diferentes aí senão você não carregar a runa não tem que ser 7 bichos diferentes você pega e pisar ali naquele bagulho preto aí mesmo que invoca vai colocar uns possuídos aí você mata os possuídos aí depois vai vir um mestrinho deles o fogo que você tem que fazer isso aí acho que é duas vezes por dia é para ver tipo bichos diferentes você tem que fazer isso aí nossa então não tem o que você fazer isso aí eita vamos lá então usar a runa né se não me engano acho que é a que usa ai gente encontrei um problema aqui hein pessoal a parada que é o seguinte a minha runa tá carregada minha runa do algonorca tá carregada mas não tá aparecendo ali ó tá vendo a runa do algonorca carregada era para inserir a runa aqui ó mas fica bugada ali ó o que acontece aqui eu sei lá porque que tá bugada minha runa tá pra ver ó minha runa tá carregada runa do algonorca carregada tá vendo tá carregada o que acontece aqui você vai vir aqui porque eu acho que a de vocês não vai tá bugado ainda não sei porque tá bugado pô você vai vir aqui usou a runa o que acontece vai ativar um evento aqui deixa eu ver só um pouco pra cá o que acontece vai ativar um evento aqui aí o que acontece aqui vai aparecer inimigos pra caramba vai aparecer só pelo aqui você vai matar eles todos vai aparecer muito bicho de vida amarela aqui só com o principal é você matar um inimigos de vida amareta que é o seguinte, que você tem a capacidade de bichos de vida amarela vai aparecer um campeão bem ali no meio vai ser o ouro, vai ser um cavaleiro gigante se pegou matou esse campeão, vai aparecer aqui ou o 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 cavaleiro que acontece vai abrir um baú bem aqui ó vai aparecer um baú aqui ó vai aparecer um baú bem aqui, nessa área aqui, eu acho que é nessa área, porque eu não fiz o evento, né, é nessa área aqui que vai aparecer, ou é nessa área aqui, ou é nessa que vai aparecer, aí você vai lá, abre o baú e você vai ganhar já o seu fragmento, estou explicando aqui, porque eu não sei porque a minha runa está bugada, né, então, pelo menos eu explico para vocês aí, para vocês pegarem, eu não peguei o meu fragmento aqui, mas vocês podem pegar, de boa, o próximo fragmento, galera, vai ser o seguinte, você tem que completar um ano e terceiro, tem que ser o que? O ano e terceiro tem que ser um dos dois assaltos do Uncoraçado, ou o assalto vai ser feito na Amida Negra, ou os Irmãos Escudeiros, você só vai ganhar esse fragmento se você completar um ano e terceiro, que é em um desses dois assaltos, na Amida Negra, ou do Shield Brothers e Irmãos Escudeiros, eu ganhei o fragmento fazendo o assalto dos Shield Brothers e Irmãos Escudeiros, então, qualquer um desses dois assaltos que você fazer, você vai ganhar um fragmento automaticamente, o outro fragmento é o seguinte, galera, você tem que completar os contratos que você ganha lá no Coraçado, não os contratos que estão em cima do Oros, você completou esse contrato, você já ganha um fragmento, agora esses fragmentos aqui é um pouquinho mais demorado para você pegar, é o seguinte, galera, você tem que completar as runas de level 2, quando você matar os mestres, você vai ganhar um fragmento, eu vou deixar na descrição do vídeo os nomes dos mestres, porque o nome desses mestres não é tão comum para mim não, eu acho para vocês também não, é o seguinte, o fragmento, corte do Oros, level 2, nome do boss, Lugar e Vorlog, outro fragmento, corte do Oros, level 2, Barakus, Horoski, Mengor e Kradug, que viagem, outro fragmento, corte do Oros, level 2, Krugor, Mengor e Kradug, outro fragmento, corte do Oros, level 2, Krugor e Vorlog, lembrando que é o seguinte, galera, só o cara que ativou a runa, é esse cara que vai ganhar um fragmento, aí também tem os fragmentos que você ganha quando você completar a runa do level 3, corte do Oros, level 3, Tainok, corte do Oros, level 3, Barur, corte do Oros, level 3, Kradugor, essa aqui é a corte do Oros, level 3, você tem que usar a runa antiquada, acho que todo mundo sabe disso, né, mais velho, né, que alguém não sabe, essa runa aqui, a runa aqui é a runa aqui da v2, vou configurar a v2, essa aqui, é a runa 240. Estamos agora aqui na raid, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse fragmento depois que nós pôs aquela parte das naves, tipo, um demônio pra passar, um diabo ruim, você vê aí, você pôs essa parte, você pega o fragmento, por sinal essa parte das naves, do fundo, dobra pelo passado, nessa parte aí que você tem que ativar os totem, você vai virar aí à direita, como eu já tinha pegado esse fragmento, e o fragmento vai tá ali, ó, nesse ponto aí, o negócio aqui é o seguinte, acabou de matar o Oros, você vai fazer esse caminho que eu vou fazer aqui, pra nós pegar aí o próximo fragmento, é a única que vai tá aquele lookfast ali, você pega, virou aqui à esquerda, muito fácil de pegar, tá? Chegou aí, ó, veio, pulou ali em cima, e, voilá! Aí, gente, o próximo fragmento, ele tá aqui, ó, tá ali embaixo, esse aqui eu já peguei, já vou mostrar pra vocês, essa parte aqui, você tem que dar uns bolos, tem esses bagulhinhos que ficam saindo aqui na parede, esse bagulho de dois, você vem aqui, ó, saiu aqui, tá bom, cuidado com esse bagulho, dá uma planadinha de leve, outro fragmento vai tá aqui no canto, logo não com essa merda aqui, ó, aí ele vai tá aqui, esse aqui eu já tinha pegado, já, então é isso, hein, não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, beleza? Se possível, eu favorito o vídeo também, então, nos vemos no próximo vídeo, valeu, falow, qualquer dúvida, deixe nos comentários, e também eu quero que esse vídeo aqui, pelo menos, chegue a 100 likes, beleza? agora sim, valeu, falow!